O MG Record abre esta edição com a notícia da morte da terceira vítima de um acidente que ocorreu na BR-381, saída de Governador Valadares para o Vale do Aço. Foi no dia 6 de dezembro do ano passado. Leonete Gomes de Souza, de 46 anos, ficou quase um mês internada no Hospital Municipal, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. As outras duas vítimas fatais são Altamiro Moreira de Souza, de 49 anos, e a dona Creuza Maria Cardoso, de 71 anos. Todos os três estavam no carro de passeio. O motorista do caminhão Guincho não teve ferimentos. O corpo de Leonete foi liberado há pouco do IML e será velado amanhã na cidade de Timóteo, no Vale do Aço.